Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, né, voltando aqui com a minha toquinha, porque está frio, agora tá 13 graus aqui, tá? Então, agora vai começar a esfriar por aqui. Agora é 7h30, hoje eu acordei 6h, tá? Então, desportou o celular 5h e eu capotei de volta. Então, hoje foi um dia que eu precisava realmente dormir, eu estava bem cansada, então, aí eu dormi até 6h, tá? Eu já tomei meu café, 7h comecei a crochetar, fiz uma base aqui, então, hoje vocês vão estar acompanhando o meu dia. Já gravei o vídeo, né, já editei o vídeo também agora pela manhã do canal Dias e Vlogs, né, que é isso aqui, pra liberar. Aí eu vou ver com a sogra, porque ela comprou mudinha de pra plantar na horta, né? Aí talvez eu vou gravar pra vocês. Tava pensando em fazer, tipo, como série, sabe? Como que fala? Fazer um nome pra pôr nos vídeos, assim, quando a sogra aparece, sabe? Eu vou gravar agora, quando ela aparecer, mostrando as coisas dela, ensinando pra vocês, eu vou gravar separado, sabe? Então, vai ser, tipo, hoje, se ela me chamar pra eu gravar e mostrar pra vocês o que ela tá fazendo, aí eu vou fazer um vídeo só disso. Um vídeo só dela comigo, dela explicando pra vocês as coisinhas dela, o que ela faz. Então, vai ser um vídeo só dela, né, explicando as coisas dela. Então, vai ser separado do meu dia aqui. Porque, às vezes, eu entendo que as pessoas querem vir só pra ver ela, sabe? Ver o que ela tá fazendo, então eu fico curiosas, né, pra conhecer ali um pouco da rotina dela. Porque ela, assim, trabalha mais fora, na arossa, na horta, mexendo com a terra, e eu já não. Eu sou mais no crochê, né? No crochê, nos canais. Então, tem essa separação bem, bem grande, né? Então, pra não ficar também, tipo, eu sei que meus vlogs ficam bem grandes. Mas, pra quem querer só assistir os vídeos dela, ter o vídeo inteiro ali com ela, sabe? Não, assim, durante o meu dia, tem um período ali que eu vou mostrar o que ela tá fazendo. Assim, a gente também consegue mostrar melhor o que ela tá fazendo, gravar mais só ela também ali. Acho que vai ficar legal. Mas, eu já peço pra vocês deixar um nome, sei lá, tipo, uma hashtag aí, que tem a ver, sabe? Pra gente fazer, tipo, uma playlist só com os vídeos da sogra, sabe? Como uma Netflix, assim, um negócio assim, sabe? Só com os vídeos que tem ela aparecendo, ela e o sogro, né? Então, que vai aparecer ela e, às vezes, o sogro comigo, né? Tem nós três ali, ela fazendo as coisas dela. Então, eu acho que vai ficar legal. Mas, tinha que ser, tipo, uma hashtag aí pra pôr, assim, no começo do vídeo, tipo, a playlist, né? Mas, vamos pensar. Eu, zero criatividade, tá? Então, agora, eu vou... Já fiz aqui uma base. Vou, tá finalizando, tenho... Quatro... Quatro, eu acho, né? Quatro vídeos pra finalizar e eu vou começar um agora. Então, bora começar. Eu também coloquei meu suporte aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, eu coloquei ele aqui. Esse suporte eu comprei, tá? Ui! Esse suporte eu comprei, que eu fui buscar ontem lá no sogro, ó. Daí, ele é... Ele tá aqui na mesa. Mas, como a minha mesa, ela é meio... Meio bamba, aí... Meio bamba, não. Tipo, se eu fico mexendo, ele fica tremendo, né? Então, eu vou ter que ver pra ele não tremer nos vídeos. Mas, eu gostei bastante. É bem firme, sabe? Pra quem tem a mesa bem firme. Do que ajuda muito. E vem já conhecer daqui, sabe? Então, eu vou deixar o link aí pra vocês. Do... Eu comprei na Shopee, né? Vou deixar o link pra vocês. Desse suporte aqui. Ele é todo do metal. Tem essa parte aqui, que é... Uma molinha, né? Daí, ele prende na mesa. Bem legal, olha isso, ó. Minas do céu. Agora já é... Umas três horas da tarde, tá? Então, sumi. O que aconteceu hoje de manhã? Hoje de manhã, a Saga me chamou pra gravar o vídeo. Que já foi pro canal pra vocês. Que é o da horta, né? Que ela tava organizando lá na horta. Então, ela me chamou pra eu ir lá gravar. Aí, subi lá. Gravei. Com ela, né? Então... Depois desci, já era nove e meia. Daí, eu fui oito e meia. Desci nove e meia. Aí, crochetei até as doze. Dei almoceio. Lavei a louça. Não fiz nada na casa. Só lavei a louça mesmo. Aí, agora, depois de tarde... Olha o que eu consegui fazer já. Finalizei uma megarosa. Ela fica tudo assim, sabe? Aí, depois, a gente vem ajeitando ela. Daí, ela se assenta. Uma megarosa eu fiz. Então, falta mais três agora. Tá? Então, agora, já é três horas que eu falei pra vocês. Eu arrumei uma mão com... Com aveia pra mim tá lanchando agora. Porque eu vou na academia. Depois, às quatro e meia, eu paro pra ir na academia, né? E eu vou levar esse pedido junto. Que ontem à noite, a cliente fez comigo, né? Esse pedido. E olhem só. É um presente que ela vai tá dando. Então, aqui, eu coloquei meu cartãozinho do E-Visita. Aqui, o laço, né? Então, esse aqui é o presente que ela vai tá dando. Esse jogo de cozinha. E... Esse brinde pra ela, tá? Então, eu vou dar essa toalhinha. Aqui tem duas balas, tá? Aqui tem a minha figurinha que eu colei. Aqui, tem um... Eu tô pensando em fazer mais brinde. Porque o meu eu tô acabando. Então, esse daqui é um rabicózinho, ó. Tá escrito aqui. A vida é muito curta. Faça um coque vai. E no meu arroba, tá? Do Instagram. Então, esse daqui é uma cliente já... Que ela já comprou comigo um jogo de banheiro. E agora, ela veio comprar esse jogo de cozinha para presentear. Essa semana, eu tinha postado, né? Para os meus clientes, ótima opção para presentear, né? Então, acredito que agora ela lembrou. Então, desse aqui vai dar de brinde. Duas balas. E... Uma toalhinha e um rabicó de brinde pra ela. E aqui, o pedido. Vou postar lá no... No Insta, né? Que tá saindo presente. E... Vou lanchar e depois eu continuo aqui no crochê, tá? Então, bora lá. Bom, meninas. Hoje é outro dia, tá? Então, ontem nem gravei quase nada pra vocês. Mas, vou emendar, né? Mesmo que eu não tenha gravado quase nada. Por conta que... Pra vocês verem, né? Ontem, né? Que eu falei pra vocês. Andou de na academia. Nem sei se eu falei pra vocês. Eu fui pra ir na academia. E daí... Começou a chover. Na verdade, eu fui até uma altura. Porque eu tinha que entregar aquela encomenda, né? Aí eu fui até uma altura. E daí... Eu vi que tava chovendo. Aí eu peguei e virei a volta. E voltei. Mas, mesmo assim, me amolei. Aí cheguei em casa. Meio banho. Lavei os cabelos. Sequei. Daí eu pensei... Ah, já que eu não dou ido. Eu falei com ela. Ela falou que não tinha nenhum problema, né? Que eu podia tá levando hoje. E eu vou tá levando hoje pra ela. Agora... Eu acordei hoje de manhã. Desportou o celular. Mas eu fiquei, né? Porque agora tá bem mais frio. Mas eu levantei era 5 e 20. Agora tá 9 graus. Mas tava uns 8, 7 graus quando eu levantei. Então... Tá bem mais frio. Hoje é terça. É quinta-feira. Hoje é quinta-feira. E daí... Hoje é o certo dia de manhã. Eu vou ter academia, né? Mas... Como que eu quero... Entregar a encomenda pra cliente. Então eu vou à tarde. Que daí ela passa lá na academia e pega. E se dá tempo... Eu vou finalizar as rosas, né? Nem ajeitei elas ainda. Falta só uma rosa finalizar aqui. E passar o verde, tá? Então agora já é 6 e 46. Eu vou parar pra tomar meu café. Então eu vou tomar meu café agora. Eu vou ter que tirar uma carne. Se eu for tirar a carne, o que eu vou fazer? Por conta que arroz tem, mas aí a carne acabou. Tô pensando o que eu vou fazer. Então eu vou lá arrumar meu café. Tem um... Acabou o ovo. Tem um ovo. Então eu vou fazer um ovo pra mim. Então eu vou fazer duas setinhas de pão e um café. Então... Bora lá. Enquanto que eu tomo café, eu vou já... Ajeitando os vídeos pra sair no canal. Os dois já estão editados. Então é só o programar mesmo agora. Né? Já estão no canal editado. Subido já no canal. Então é só editar mesmo. Então bora editar. Que daí durante o vídeo eu fico mais livre sobre isso. Porque pra quem grava, sabe muito bem como que é. Vai muito tempo. E eu arrumei meu suporte aqui atrás, ó. Que daí ele não fica tremendo. Porque a minha mesa, conforme eu mexo aqui, ele tremia. Aí aqui atrás eu pego e puxo aqui em cima da mesa e fica bem legal. Fica bem legal pra eu gravar. Ai, tô morrendo preguiça. Agora eu vou pegar e vou ir fazer meu café. Pra mim acordar. E tô com três casacos. Três casacos e uma casaquinha. Duas calças, uma meia pantufa. Ai, tá bem friozinho. Então. Ah, inverno, né? A gente fecha de loja. Então bora lá. Minas agora é 8h45, tá? Então eu vou subir lá na sogra agora. Porque vocês querem que eu grava ela explicando, né? A receita do pão. Então, ela vai estar fazendo pão hoje. E eu vou estar indo lá gravar, né? Então eu vou subir lá em cima gravar. Então, pra fazer um vídeo. Só um vídeo mostrando como que ela faz os processos. Tudo certinho. Para quem gostaria de estar aprendendo, tá bom? Então, agora eu vou subir lá em cima. Aí esse vídeo não vai estar junto com esse. Vai estar separado. Então, tamo criando conteúdo. Pra vocês, tá bom? Então, até... Até eu pensei, né? Tipo, se fosse que a sogra mexesse mais com o celular e tudo. Daria até de ela criar um próprio canal pra ela, né? Porque vocês já gostam dela. Daria até de ela... Tipo, ter o próprio canal dela, né? Mas, como ela não tem muita prática, né? Com o celular. Aí fica um pouco difícil pra ela. Mas assim, vocês conhecem ela. Ah, ontem ela trouxe uma mão pra mim. Trouxe três mamãs. Daí... Aqui tá um frio, meninas. Tá 8 graus. Tá frio. Mas daí, no ateliê eu tenho... Ai, é o meu croquis tá ali atrás. No ateliê eu tenho... Vou ler. Que eu tinha quando eu morava lá na mãe, sabe? Que a mãe deu pra mim. Que é um aquecedor, né? Potátil, ele esquenta muito, assim. Mas já ajuda. Então, o sogra tá ali fora roçando. E eu vou lá com a sogra. Pra... Começar o... O vídeo. E ela... E eu mandei já os prints que vocês comentaram do último vídeo pra ela, já. Já. E deu bastante comentado, né? Vocês reagiram bastante. Então, eu vou subir ali com ela. Bora lá. Na 19h20. Já gravei ali... O começo do vídeo com a sogra. Da cuca. Da cuca do pão. Por conta que ela... E agora ela tá fazendo 5 pão, né? Ela passou o processo da massa. E também... Passou o processo, né? Do... De como que ela faz pra enrolar o pão. Aí agora eu desci aqui embaixo. E daí ela vai me chamar só quando o pão estiver pronto já. Ela vai tá me chamando. Pronto não. Tipo, quando ele estiver crescido, né? Pra eu estar dando continuidade do vídeo. Aí... Eu mostrei pra ela. Eu falei... Flávia, tu viu o vídeo que eu acreditei e liberei? Ela não. Daí eu mostrei. Tinha mandado o link pra ela no celular. Ela não tinha visto. Daí... Ela viu... O vídeo. Agora eu vou... Dar continuidade aqui no meu crochê. Então, bora lá. Daqui a pouco eu tenho que lanchar com fome já. Olha, ele não faz muito do meu café, né? Então, bora lá. Meninas, agora é 11h30, tá? Então, eu vou parar pra... Fritar uma carne pra fazer o almoço. Que tem arroz pronto, daí eu vou buscar salada também. Então, tô aqui. Na primeira megarose que eu vou finalizar as folhas, tá? Eu comecei essas folhas, eram umas 9h40 por aí. É, dá a dizer que eram umas 10h por conta que... Eu enchei, né? Então, agora eu vou parar. Vou ir lá buscar salada também. Pra daí já organizar meu almoço, almoçar. E na casa eu não vou fazer nada hoje. Eu vou deixar pra fazer tudo no sábado de manhã. Que eu vou lavar roupa, né? E daí eu vou gravar pra vocês. Eu quero ligar o fogão, a lenha também. No sábado de manhã. Aí eu vou gravar pra vocês estarem vindo, tá? Na minha rotina do sábado. Mas, tipo, agora durante esse mês eu tô almoçando mesmo. Lavando a louça, organizando, né? Deixando a casa organizada. Porque eu tô ficando mesmo mais no ateliê. Na cozinha eu vou mesmo só pra almoçar e pra jantar. Os lanches também, então. Agora eu vou ir e eu buscar um pé de salada que acabou. O meu durou 3 dias, eu acho. Então eu vou lá buscar. E já pôr a carne fritar por enquanto. E a bolha. É 4 horas. Então, hoje vocês sabem que eu tava na função de gravar o vídeo lá dos pão, né? Então gravemos os pão. Finalizamos agora a gravação dos pão. E eu tô finalizando a rosa, a mega rosa vermelha ainda. Então, duas mega rosas eu consegui finalizar. Agora, né? Eu vou lanchar. Porque às 4h50, por aí, 4h45, eu vou na academia, né? Então, esse pão lá do sal é quentinho. Olhem só. Gente, esse pão do sal é bem bom, ó. Tem um da mãe ali. Mas aqui tá quentinho. Eu vou cortar ele. Então, eu vou cortar uma fatia desse pão. Trouxe o ovo lá da Sola. A Sola até comentou que as galinhas diminuíram bastante, né? Façam uma troca de pena. Aí, ela me deu o ovo e nata. Gente, uma vontade de comer. Aí não vai dar de mostrar pra vocês. É um potinho de nata, mas a nata não é comprada, né? É só potinho. Eu vou cortar um pedaço aqui. Então, eu vou pegar aqui. Açúcar. Que eu quero misturar junto. Ó. Esse aqui é açúcar de cana, né? Que falo, acho. Então, quero pôr junto no pão. Então, eu vou botar uma fatia de pão aqui. Ui. Fica bem bom. Então, hoje eu não crochetei muita coisa, assim, né? Por quanto que eu tava gravando pra vocês. Aí não deu muito crochetar, né? Mas eu acho que vai ser legal esse conteúdo, né? Eu vou estar compartilhando com vocês. A sogra me ensinando. A gente já começou outro vídeo hoje. Que amanhã ela vai estar explicando como fazer pão. Como fazer pão. Então, ela ensinou como fazer cuca. Meu Deus. Tá quentinho. Ela vai explicar como fazer cuca caseira e também como fazer conserva. Olha como fazer conserva de salada. Olha como fica por dentro. Tá quentinho ainda, olha isso. Fica assim o pão dela. Daí não sai a casquinha. Fica bem fofinho. Então, agora eu vou arrumar aqui umas duas fatias de pão pra mim. Meu, que fofo que ficou. Que dá pra me esmagar o pão. Eu vou arrumar aqui duas fatias de pão pra mim. Daí depois eu mostro pra vocês como que ficou. Aí eu vou lanchar, me arrumar pra ir na academia. Porque já vai dar hora, né? Só, meninas, minhas duas fatias aqui com nata e açúcar, né? De cana por cima. Então, agora eu vou lanchar. É quatro por seis já. Vou comer aqui. Depois eu arrumar pra ir na academia, ó. A casa está organizada, né? Então, não tem nada fora de lugar. Só aquele mesmo que tá uma bagunça. Porque eu tô trabalhando lá, né? E aqui tem minha mochila. Tem já o capacete que eu deixei aqui pra ir na academia, né? Daí eu só vou me arrumar mesmo e me trocar de roupa. Então, o dia tá bem bonito por aqui. Ó. Ontem, a hora que eu fui na academia, né? Caiu um chuvão. Daí hoje tá bonito. Então, agora, bora. Nas sete horas por aqui, já tô em casa. Fui na academia. Era... É? Era quatro e meia quando eu parei. Primeiro meio fui na academia. Cheguei em casa e já era seis e quinze. Por aí, seis e dez, tá? Então, tomei um banho e já é sete horas. Põe uma lentilha lá cozinhar. Agora, eu vou dar continuidade aqui no meu crochê, né? Como hoje não trabalhei muito, eu consegui finalizar duas megarosas. Então, vamos ver se eu consigo finalizar. Finalizar não vou, mas a metade da outra megarosa, tá? Então, bora aí, crochê tá por aqui, né? E hoje à noite tem que editar vídeo também do canal Crochet da Gise e do Gise Vlogs. Pra daí já ter conteúdo amanhã certinho nos canais, né? Então, bora. Bom, meninas. Hoje é outro dia. Vou ensinar o vídeo aqui com vocês. Ontem, daquela outra megarosa, eu consegui finalizar essa quantidade aqui, né? Então, eu fiz três megarosas. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou bem picado, né? Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu não tô fazendo muita coisa, assim, né? Então, por isso que eu não tô mostrando muito, assim, pra vocês. Mas, eu espero que de alguma forma tenha inspirado vocês, tá? Para vocês estarem produzindo. Para vocês, né? Se empolgarem também aí na produção de vocês. Então, eu já vou ensinar esse vídeo. E vou começar outro aqui com vocês, tá bom? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte sininho em todas. Eu espero não perder nenhuma novidade. Eu trago tudo relacionado ao crochê. Aí, a avó tá bem, tá? A avó, ela deu alta na terça-feira de manhã. Ela tá bem. Então, tá se alimentando bem. Tá dormindo bem. Então, ela tá bem melhor. No final de semana, eu vou lá. Se eu conseguir, eu vou gravar pra vocês ela, tá? Então, eu tô bem feliz que ela tá em casa já. Aí, a minha tia de xaxinha ainda tá ali. Aí, agora, no final de semana, vai vir. Praticamente, todos os tios vão vir ali visitar ela. Até o de Floripa, né? Vai vir ver ela. Porque tem de homem, tem só dois, né? Tem o meu pai e tem esse tio de Floripa. E daí, ele vai vir pra cá, pra ver ela. E ela fica numa felicidade. Meu Deus do céu. E daí, porque ele vem cada pouco tempo, né? Porque como é longe, aí é difícil, né? Aí, ele vai vir ver ela. Daí, eu vou ver se eu consigo também descer final de semana lá na mãe, né? Acredito eu que sim, que eu vou descer lá na mãe no final de semana. Vamos ver se eu vou ir no sábado. E vou... Daí, talvez, se tiver, né? A tia posando lá, daí, o Ilha quieta sobe e posa aqui em cima comigo. Aí, depois, no domingo, nós desce e volta lá pra baixo. Então, vamos ver como que a gente vai fazer. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário pra mim aqui embaixo, tá bom? Então, se vocês gostam... Acredito eu que mais pro final de semana eu vou continuar gravando. Deve ter mais conteúdo, porque daí eu vou fazer mais coisa com a casa também, né? Então, um grande beijo e tchau!